Sem esforço, sem lucro. Posso ajudá-lo, senhor? Pode sim, eu vi por causa do anúncio no jornal. Precisa-se de vendedor, precisa ter senso de humor. O senhor é o dono da loja? Com quem está falando? Ah, o senhor está aí, droga. Olha só isso aqui, as lentes de novo, tá vendo? Eu estou procurando o senhor David Lyons. Eu sou o David Lyons. Ah, prazer em conhecê-lo, David. Ih, desculpe. Eu li o seu anúncio procurando um homem bem apessoado, alto, escuro, bonito. Três em quatro, não é nada mal, né? Como pode ver, eu estou meio nervoso. E eu preciso muito do emprego. Mas eu sou um ótimo vendedor. Eu sou o David Lyons. O que eu posso fazer pra você? A gente está tendo um pequeno problema de entendimento, né? O que é isso? Além da imaginação? Tem algum baciano aqui pra falar com o senhor David Lyons? Ah, você é engraçado. E eu gostei muito do anúncio que botou no jornal. Tem que ter senso de humor, né? Poucas pessoas fariam isso. Mas eu tenho. Eu sou o seu homem. E se me quiser, eu estou aqui. Pode me dizer o que você quer? Hum, 350. O que é que você está falando, meu filho? 300. É o mínimo. Está falando comigo, é? Dois e vinte e cinco. Dozentos e vinte e cinco por semana, cara. O que é que é, poxa? Tá bom. 200. Não dá pra viver com menos. Com quem você está falando? Eu estou falando com você, topeira. O que você acha? Por que você não fala isso olhando pra mim? Eu olharia se eu pudesse. Mas eu não posso. Eu sou cego. Você é cego? Sou, sou cego. Agora vai me dar um emprego? Eu não sabia. Ope. Agora já sabe. Vai me dar um emprego? Você é mesmo cego? Sou, sou mesmo cego, cara. E você? Você é surdo? Sim! Sim, eu sou surdo! Você é surdo? Sim, sou surdo. É surdo mesmo? Sou, sou surdo! Como é que sabe o que eu estou dizendo? Porque eu estou lendo os seus lábios. Você quer um emprego ou não? Porque eu sou cego? Ah, vá catar coquinho, cara. Eu não quero nenhum favor de uma topeira surda, tá bom? Então vá pra casa. Sai daqui. Me deixa em paz, cara. Parra pros quinto dos infernos. Som da minha vista, cara. Agora tá melhor. Agora que nós já concordamos com alguma coisa, que tal o trezentos? Mas que trezentos? De que você está falando? Espera um pouco. Espera aí. Eu acho que a gente está se entendendo agora. Ah, gosta do Harvey Wallbanger? Harvey o quê? Wallbanger é um amigo meu. Eu te apresento depois. Porque hoje à noite, amigo, nós vamos comemorar. Eu te apresento depois. Eu te apresento depois.